Eu sou Carla Cristina Estorino, psicóloga do IFES. Bom, a partir da primeira quinzena de março desse ano, a rotina do IFES Campos Lagarto mudou e o convívio entre todos os alunos e servidores, ela deixou de existir. E aí, nesse momento, a equipe multidisciplinar se debruçou para encontrar formas para manter o contato com esses alunos através de Instagram, vídeos, WhatsApp, telefone. Mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre como estavam todos os alunos. E aí, numa das supervisões com o estagiário Rodrigo, ele me falou sobre as suas inquietações acerca da pandemia e das aulas remotas na universidade e começamos a pensar rodas de conversa com os próprios alunos. Aí seria uma atividade vinculada ao estágio. Bom, essa atividade, ela tinha como proposta acolher as inquietações e angústia dos alunos em todas as modalidades de ensino. E isso seria uma forma de resgatar, então, esse vínculo da instituição com os alunos. Bom, após a anuência das coordenadorias e dos cursos, dos cursos das gerências e da direção, nós prosseguimos no planejamento. Essas atividades, então, aconteceram do dia 3 ao dia 14 de agosto desse ano. E nós utilizamos a plataforma Google Meet. E dividimos também os grupos por curso e, no caso do ensino médio integrado, por ano. Bom, a atividade contou com uma adesão em média de 27% dos alunos. E como resultado dessa intervenção, os alunos evocaram questões acerca da insegurança de não se adaptar ao ensino médio, do hiato que eles percebem das classes sociais dos alunos, quer dizer, quem tem condições financeiras e quem não tem condição financeira de acompanhar o ensino remoto, a necessidade que eles estavam sentindo do contato físico, né? Bom, isso foram algumas questões que foram trazidas pelos alunos. E eles avaliaram, os alunos avaliaram de forma muito positiva essa atividade. E como essa atividade, ela foi restrita aos alunos, nós fizemos um relatório, né? Para os gerentes e coordenadores, né? No sentido de dar conhecimento do que eles estavam passando, na essência, né? E o que a gente verifica hoje é que muitas das questões trazidas nessa atividade pelos alunos, elas se concretizam agora.